Simplifica o som e sai correndo DJ Foi na padaria do seu Manuel Que conhecia alguém comendo um pão de mel Era uma mulher feia Era um dragão Só de pensar já corri cinco quarteirões E eu já não aguento mais E vou falar o que é que não pretendo E seja minha mulher, vai Olha só que eu vou levar isso pra lá Eu não gosto disso, pare de brincar Brincar, brincar, brincadeira dessa Não tem valor, isso é brincadeira Pra botar terror, terror, terror Esse troço amigo é de todos os macacos Brincar com ela e ela para do seu lado Saia daqui, bicho barbão Já assustou o meu irmão Não quero passar onde estiver Você parece um chimpanzé Sai, me deixe por favor Você já me assustou Não quero mais olhar o seu horror É o seu horror Sai aqui, vai pra lá Me deixe por favor, por favor Você já me assustou Não quero mais olhar o seu horror Pois, foi num dia horrível, horrível pra Débéu Que conhecia bem comendo um pão de mel E eu, ainda não sei mais o que ela é Já pois eu sei que não pode ser mulher E vou, vou mandar um alô para o bicho O papão, pare com isso Você é um dragão Padre Siqueira, velha rezar Ore por isso enquanto vamos nos mandar Ore isso tudo em peça e mão E tire isso daqui, eu jogue dentro do balão Sai, me deixe por favor Você já me assustou Não quero mais olhar o seu horror É o seu horror Sai daqui, vai pra lá Me deixe por favor, por favor Você já me assustou Não quero mais olhar o seu horror Foi, foi na padaria que eu te conheci Não foi no açougue e nem no botiquim Não, não, era no lugar que tinha O pão de mel na padaria do seu Manuel Uau, uau, com pé e muita força Eu irei andar e o dia não vai poder me alcançar Logo esse dia tem que chegar Para eu poder parar de andar E descansar em um lugar Aí depois poder voltar Sai, me deixe por favor Você já me assustou E, e, não quero mais olhar o seu horror É o seu horror Sai daqui, vai pra lá Me deixe por favor, por favor Você já me assustou Oh, oh, não quero mais olhar o seu horror E, agora na verdade eu vou me mandar Porque elas estão vindo para cá Pra cá, pra cá Botaram o nome delas de bicho papão Vou começar pelas que são dragão Tem a Flavinha do peitão Olha a Michele Camburão Tem a Pretinha do CC Cuidado para ela não poder pegar você Sai! Andréia Bagulhão Gisele Banana A Renata A Jubão A Baleia É A Baleia Sai! A Línea U Oh, 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 oh Ana Baranga A, 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 Gremilda Já parou Te assustar É, te assustar Sai! A Taja Morreu Já morreu Karina Acampa A, a, a Tatiana Maria Gasolina É, gasolina Olha só irmão Só irmão Essas que estão no salão Vocês todas moram aqui No meu coração É no meu coração Valeu